Música Eu sou Flávio Rodrigues, tenho 31 anos, sou natural de Americana, interior de São Paulo e me formo hoje em Educação Física Licenciatura. Eu conheci por indicações de amigos quando eu morei em Pouso Redondo e indicaram a melhor universidade do Alto Vale, pois desde então conheci o prédio e logo me identifiquei. Já vi toda a estrutura, conheci a estrutura e já achei magnífico, já encantou meus olhos logo de primeira. Eu sou atleta e me identifico muito com essa área. A partir daí surgiu mais oportunidades dentro da universidade, conhecendo todos os campos que ela propõe ao curso e a partir desse momento foi onde realmente eu me senti em casa. Olha, eu tenho orgulho em dizer que eu tive a maior oportunidade da minha vida em dividir com os meus colegas, com os professores. Além da questão da preocupação em relação à mediação dos conhecimentos, durante a graduação a gente cria-se laços, laços de professores. Então, como nós somos os futuros professores, realmente nós formamos esse grande e lindo laço. E as amizades realmente vão se fluindo de acordo com a vida acadêmica e os laços vão sempre aumentando. Os desafios são maiores, as trocas, as experiências, as culturas. Isso cada vez vai fortalecendo cada vez mais em relação à amplitude da nossa área de conhecimento. Acho que a melhor experiência que a gente tem é, principalmente durante os estágios, que a gente vê as outras realidades. E a gente vê o quanto que a Unidave realmente proporciona em relação ao acadêmico, a material. Aqui a gente tem de tudo, todos os materiais possíveis que a gente possa trabalhar dentro da nossa área e na nossa realidade a gente vê o quanto que a gente sofre um pouquinho. Mas durante a graduação a gente também aprende a reutilizar materiais, a adaptar materiais e adaptar até as práticas esportivas. Então, a Unidave sempre propôs a nós grandes desafios em relação a como a gente se opõe aos desafios e também fornecendo todo o suporte possível para que a gente tenha o maior, o amplo conhecimento, tanto humano quanto profissional, como carreira. Eu contava os minutos, as horas para ter oportunidade de realmente embarcar nessa minha jornada como profissional de educação física. Eu tenho um orgulho imenso em ter tido as pessoas, tanto os alunos, quanto os colegas da turma, quanto os professores, para eu estar realmente preparado nessa nova jornada. Olha, a Unidave me tornou a segunda família. Eu estive aqui por algum tempo, conheci muitas pessoas, me abrangeu muito em relação com o crescimento pessoal. todo o suporte que a gente precisava, solicitava. Sempre fomos bem atendidos, sempre fomos todos solucionados, nunca ficou nada pendente. Então, acho que essa questão da família realmente de acolher e propor o melhor caminho para a gente é o diferencial. Então, eu agradeço imensamente ter feito parte dessa linda família e vou continuar ainda nessa jornada aí, futuramente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí